Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a minha sister-in-law, a Sarah. Hi! Acho que é melhor você fazer mesmo. Hey guys, aqui é a Sarah e eu trouxe o meu cunhado, o meu brother-in-law, o Douglas. Olá, meu barinho. Ele acabou de vir de uma viagem no Canadá, ele só veio acertar algumas coisas aqui no Brasil e eu não podia deixar de trazê-lo aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Vamos aproveitar pra fazer um bate-papo legal aí, galera. Uma das coisas que a gente percebeu das pessoas que estão comentando bastante nos vídeos, principalmente nas curiosidades do Canadá, é sobre pessoas que querem morar lá, trabalhar lá, estudar e até mesmo conhecer. Então a gente tem uma enxurrada de perguntas pra fazer pra você sobre a vida no Canadá e essas diferenças culturais e como que é morar num lugar completamente diferente, que fala outro idioma. Então, tem bastante coisa pro vídeo de hoje. Morar fora é muito legal, mas é um baita de um desafio também. Pois é. E uma das perguntas que a gente tem é essa diferença, esse choque cultural. Como que foi isso pra você, por exemplo, ter morado no Brasil e de repente ir pra lá e sentir umas diferenças? Quais as diferenças que você sentiu? A gente sente muita diferença, por exemplo, comida. Comida, a comida lá é bem mais apimentada. Dependendo do lugar do Brasil tem muita pimenta também. Mas uma coisa que as minhas meninas, né? Todas elas sentiram diferença foi que a comida é muito apimentada. Então mesmo você vai num restaurante e pede comida, aqueles kids meal, né? Aquele pacote de refeição pra infantil. Vem apimentado também. Você sabe que tipo de pimenta que é? Hum, eu acho que é Chile mesmo que eles chamam. Tem coisa com curry que é apimentado também. Depende do tipo de cozinha. A gente se deu bem com a tailandesa. Apesar da tailandesa também ser carregada em pimenta, tem um restaurante específico lá que você pode pedir sem. Então eles montam lá ou macarrão, ou arroz com carne. E alguns pratos vêm sem pimenta. Então elas gostaram muito. E questão de moradia, como que foi pra vocês? Moradia tem algumas coisas que são diferentes. Tem outras que são... É casa, né? Não tem como fugir disso. O principal é que as casas têm geralmente pouco banheiro. A gente tá numa casa de três quartos, mas mesmo assim tem um banheiro só. E dentro do banheiro, praticamente toda casa vai ter uma banheira. E o chuveiro é dentro da banheira. Algumas casas bem mais recentes, ou que a pessoa pede especificamente, você tem a banheira de um lado e o chuveirinho do outro. Mas o chuveirinho é só um cubículo, assim, que você entra só pra se lavar ali e entrar na banheira ou vice-versa. Você sai da banheira, toma uma ducha e sai. Então o uso do banheiro é um pouco diferente. Interessante. Também tem a questão, não sei se lá no Canadá também tem isso, mas quando eu fui pro exterior, pra Nova York, pra Boston, eu não queria comentar antes, a gente tinha o costume, eles tinham o costume de colocar o papel higiênico na privada. Direto na privada e não no... Qual é o nome daquilo? No cesto do lixo. E não no cesto de lixo. Trash can or trash bin. Trash bin. Então, isso é uma realidade bem diferente, bem gritante, na verdade, do Brasil e pro exterior. No Canadá, assim, também? Aqui, se você faz isso, entope, né? Mas lá é mais apropriado pra isso, sim. Tem muito lugar que você vai em shopping, ou até na escola que eu tô estudando francês, não tem cesto de lixo. Justamente pra poder fazer isso, né? Tanto que lugar que tem muito imigrante, que é escola, algumas coisas assim, às vezes você vê aquele monte de papel higiênico do lado que o pessoal não se toca, que não tem lixo, mas é de propósito, que é pra jogar dentro. Então, quem já aprendeu, não joga do lado, porque não tem cesto. Pra gente, você não vai jogar dentro da privada. Então, algumas culturas, principalmente latinas, não jogam dentro. Então, a pessoa usa e fica lá do lado. Então, uma das coisas que você pode fazer, ou você deve fazer, esperado que você faça, é colocar direto no toilet, na privada. E não fique preocupado de assim, mas eu estou fazendo mal pra ambiente. O próprio papel é feito pra se decompor. É, ele é feito pra isso. Ele é apropriado. Tanto que tem avisos, pra você não colocar o papel que você enxuga a mão, não colocar esse dentro da privada. Porque são tipos de papéis diferentes. Então, lá eles estão preparados pra isso, e é o que é o melhor, na verdade, fica melhor pro ambiente. Eles consideram isso mais higiênico. É, porque não vai encher o landfill, né? O parte de... Como é que fala landfill? Lixão. Landfill. Lixão. Porque é menos lixo pra você levar com o caminhão. Uhum. E eu nunca entrei no governo feminino, mas eu imagino que tem lugar pra colocar modes, essas coisas. Tem. Deve ter. Tem um recipiente específico pra isso. Porque isso você não joga dentro da privada, não. Não. Não? É. Não. Então, pessoal, essa foi a primeira parte de uma entrevista que eu tive com o Douglas, quando ele estava aqui no Brasil. Ele já voltou pro Canadá. Mas nessa entrevista a gente conversou sobre choque cultural, sobre diferenças entre a vida no Brasil e a vida no Canadá, sobre moradia, imigração, o inglês lá fora. Enfim, vários assuntos importantes e interessantes pro seu aprendizado no inglês, e até mesmo se você deseja morar, ou estudar fora, ou trabalhar fora também. Então, como essa foi a primeira parte da nossa conversa, eu vou liberar as demais partes nos próximos dias. Então, você pode se inscrever no canal pra recebê-los assim que eu for postando. Você também pode comentar, me falar o que você achou, fazer suas perguntas, pra que a gente possa produzir ainda mais vídeos interessantes pro seu aprendizado no inglês. Não esqueça de curtir, e eu te vejo no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri